Olá minha gente, uma ótima tarde pra você, são 14 horas passando para 20 minutos, estamos ao vivo, segunda extração de hoje da nossa Loteria dos Sonhos. Hoje, dia 8 de março de 2023. Vamos conferir nossa mesa expositora, aqui estão todos os números da sorte. Hoje, coisa boa é ganhar dinheiro e na Loteria dos Sonhos você ganha mais, ganha até 4 mil vezes o valor apostado e ainda conta com milhar de brinde. Agora, pra poder ter garantia e segurança e ter certeza que você vai receber o seu prêmio, exija sempre do vendedor ou vendedora a nossa Maquilec, a máquina oficial da nossa Loteria Estadual do Ceará. Lembrando, é somente com ela que você pode e deve apostar o quanto quiser e escolher os números da sua sorte aí de forma independente. Em seguida, exige o seu comprovante, o verdadeiro, o original, que é o bilhete tradicional da nossa Loteria dos Sonhos, o bilhete tradicional da nossa Loteria Estadual do Ceará. Preste bastante atenção se tanto na Maquilec quanto no bilhete possui o nome Loteria Estadual do Ceará. No caso do bilhete, na vertical e na cor azul, certifique também se na frente vê a marca da credibilidade, a marca da nossa Loteria dos Sonhos. Aí sim, feito isso, você vai poder ficar tranquilo, pois você conta sim com a total garantia e segurança da nossa Loteria Estadual do Ceará, beleza? Recado dado, agora sim, vamos começar. Que suba então a primeira bola, ela já vai determinar a sequência dos prêmios. Número 6, a gente começa pelo nosso sexto prêmio, sempre desejando muita sorte. 0-0-13, 0-0-1-3, estamos apenas começando. Tem mais chance de subir até o número 4, indicando a vez do nosso quarto prêmio. Atenção para o resultado, 76-03, 7-6-0-3, Loteria dos Sonhos. É da nossa Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Número 3, determinando a vez do nosso terceiro prêmio. 55-91-55-91. E através da nossa Maquilec, você ganha até 4 mil vezes o valor apostado. E número 7, vamos agora para o nosso sétimo prêmio. O resultado já está aqui, 25-10-25-10. Você, com apenas um realzinho só, pode levar para casa 4 mil reais. Número 9, boa sorte para você que apostou nos números do nosso nono prêmio. 30-89-3089. Logo mais à noite, tem extração da moto. Valei do moto, zero quilômetro e mais 5 mil reais. Número 8, indicando a vez do nosso oitavo prêmio. Foi você que apostou, anote. 86-85-86-85, na Loteria dos Sonhos. Você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Número 10, vamos agora para o nosso décimo prêmio. Atenção para o resultado que já está aqui, 7803, 7803. Estamos ao vivo, segunda extração de hoje da nossa Loteria dos Sonhos. Número 2, determinando a vez do nosso segundo prêmio. 12-18, 1-2-1-8. Lembrando também que são 10 chances de ganhar. Se você apostar do primeiro ao décimo prêmio. Número 1, momento agora do nosso primeiríssimo prêmio. 55-19, 55-19. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará, pode ter certeza disso. Número 5, a gente finaliza a extração da tarde de hoje, claro, com o nosso quinto prêmio, 55-96, 55-96. O site é o lotes.com.br, Instagram, arroba, Loteria dos Sonhos oficial. A hora certa, estamos sempre ao vivo. 14 horas e 24 minutos, a gente volta na extração da noite, trazendo mais sorte para você. A todos, uma ótima tarde, uma boa aposta e até lá. Tchau, gente.